Muito bem, estudantes e amigos da APML, vamos dar início à aula de número 18 da série Enem, Estudando Contagem. Vamos trabalhar uma questão do ano de 2016, que diz o seguinte. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a Prefeitura organiza quatro dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia é... Veja que a Prefeitura organiza quatro dias consecutivos. De atrações culturais. Como são poucos dias, eu posso tentar ilustrar aqui. Nós vamos ter o primeiro dia de atração, o segundo dia, o terceiro dia e o quarto dia. São quatro dias de atrações culturais. E esses quatro dias, eles devem ser consecutivos. A questão ainda diz, a experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. Então, veja que, se nós tivermos uma quantidade A de visitantes para o primeiro dia do evento, para nós descobrirmos a quantidade de visitantes no segundo dia do evento, eu vou pegar esse A e vou multiplicar por 3, porque vai triplicando, certo? Aí, eu vou obter uma quantidade de visitantes que eu vou chamar de B para o segundo dia do evento. Se eu quiser saber a quantidade de visitantes do terceiro dia do evento, eu vou pegar essa quantidade de visitantes do segundo dia e vou multiplicar por 3. Aí, eu vou obter uma quantidade que eu vou chamar de C, certo? Observe que, de um dia para o outro, a quantidade de visitantes vai triplicando, como menciona aqui no enunciado, certo? Muito bem, a questão ainda diz que é esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento, certo? Então, para o primeiro dia do evento, nós vamos ter 345 visitantes, certo? Aí, a questão ainda diz, uma representação, certo? Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia, né? É, então, olha só. A questão não quer saber a quantidade de visitantes para o quarto dia do evento, ela quer uma representação possível, tá bom? Então, uma representação possível é você fazer isso. Observe que o número de visitantes, né? Vou colocar aqui do lado, ó, o número, veja isso, o número de visitantes, o número de visitantes, ele é triplicado, é triplicado, é triplicado, certo? De um dia para o outro, de um dia para o outro, logo, nós temos que 345 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vai ser igual ao número de visitantes do quarto dia, igual ao número de visitantes do quarto dia, certo? Como eu não quero saber a quantidade, eu quero saber apenas uma representação, nós temos aqui uma representação, mas a forma como está descrita aqui não aparece, certo? Nas alternativas. Então, veja o seguinte, que a gente ainda pode organizar. Eu vou repetir esse 345, 345 vezes... Observa que eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, aqui nada mais é do que um produto de mesma base em que eu posso escrever dessa forma, certo? A base é 3, como o 3 está aparecendo 3 vezes, eu vou ter um expoente 3, certo? Então, 345 vezes 3 ao cubo, certo? Isso aqui é igual ao número de visitantes do quarto dia. Eu ainda posso inverter aqui a ordem, né? 3 ao cubo vezes 345, que é igual ao número de visitantes do quarto dia. 3 ao cubo vezes 345, nós encontramos aqui na letra C, certo? Muito bem, com isso, nós resolvemos a questão, tá bom? Agora, nós ainda poderíamos resolver utilizando progressão geométrica, mas vamos deixar isso para as aulas de progressão geométrica, tá? Muito bem, finalizamos a nossa aula de número 18. Acesse nossas redes sociais e nosso canal no YouTube. E bons estudos!